O que aconteceu com a gente Foi somente culpa sua Não adianta me impedir O meu abrigo Você quer voltar comigo Só porque está na rua Fique sabendo Que ninguém mais te espera Se o castigo de uma fera Seu instinto continua Não vale a pena lutar Por quem não merece Quando as partes reconhecem Segue em frente e tudo bem Eu não te quero, não Não acredito em sua confissão O que fizeste ao meu coração Com este gesto perigoso e selvagem Eu não Não te quero, não Pra te perder pela segunda vez Para de novo Tudo que me fez Do teu amor Só levo desvantagem Fique sabendo Fique sabendo Que ninguém mais te espera Se o castigo de uma fera Se o castigo de uma fera Seu instinto continua Não vale a pena lutar Por quem não merece Quando as partes reconhecem Quando as partes reconhecem Segue em frente e tudo bem Eu não te quero, não Eu não te quero, não Não acredito em sua confissão Não acredito em sua confissão Eu não te quero, não Pra te perder pela segunda vez Para de novo Tudo que me fez Do teu amor Só levo desvantagem Do teu amor